Nesse vídeo veremos a triste história de Rainbow Friends Mas todos os monstros são zumbis Minha tocha galerinha, todos os monstros de Rainbow Friends agora se transformaram em zumbis E algo muito terrível fez isso com todos eles O monstro vermelho cabeça de tomate deve ter algo com isso Porque é sempre ele que faz maldades com os monstros de Rainbow Friends Eita galerinha, eu me enganei O culpado disso tudo é o monstro laranja Ele está mordendo todos os monstros de Rainbow Friends para criar um exército de zumbis E eu acho que ele quer o Rainbow Friends só para ele Galerinha, olha a máquina que o monstro laranja criou Eu acho que é uma nova máquina de criar monstros Minha nossa galerinha, será que o monstro laranja vai criar novos monstros para o Rainbow Friends capítulo 2? Ou será galerinha, que o monstro laranja vai ser o chefão da nova atualização de Rainbow Friends? Eita galerinha, tomara que nenhum monstro de Rainbow Friends seja destruído Porque eu gosto muito de todos eles Monstro laranja, não faça nada com o monstro roxo Porque eu gosto muito dele O roxo é o meu monstro favorito do Rainbow Friends Então vamos lá galerinha, porque essa história está muito legal E eu quero ver se algum monstro de Rainbow Friends Vai salvar o dia para que nada aconteça com os monstros de Rainbow Friends E essa história foi criada pelo canal Game Toons E foi dublada pelo canal Dubla Animados E o link dos dois canais está na descrição desse vídeo A triste história de Rainbow Friends Mas todos os monstros são zumbis Minha nossa galerinha, todos os monstros de Rainbow Friends agora são zumbis Meu Deus do céu Será que é o fim dos monstros de Rainbow Friends galera? Todos os monstros vão se transformar mesmo em zumbis Será que o monstro cabeça de formiga é o culpado de tudo isso? Vamos descobrir isso galera nessa história Porque está muito top E eu não quero que aconteça nada com o monstro roxo Porque o monstro roxo é o meu monstro favorito Então galera, se você também gosta do monstro roxo Já deixa o like agora e se inscreve aqui no canal do Fabio Dark Porque todo dia tem um vídeo novo para vocês Monstro roxo, eu gosto muito de você E eu não vou deixar nada acontecer com o monstro roxo lindão E essa história começa desse jeito Um monstro verde correndo desesperadamente Então vamos dar um play para a gente assistir isso Porque está muito legal Olha isso Corre, fique longe de mim Eu quero você muito longe de mim Eu não fiz nada para você Então fique longe Mano, quem será que está correndo atrás do monstro verde galera? Galera, meu Deus do céu Galera, o monstro larangelo já está transformado em zumbis Meu olho Está doendo Mano, eu não tinha que ver a perna Eita galera O monstro larangelo já mordeu a perna do monstro verde Ah, não fica longe Cuidado Cuidado Eita mano Ele está muito amor Vai, vai, vai para esse monstro verde Eita mano E agora? Quem será que ele vai pegar agora galera? Tomara que não seja o monstro roxo Ó Mano, agora é o monstro azul E é o vermelho Você está bem? Está de... Eita Mordeu o braço do Blue galera Olha só isso velho Galera, ele mordeu o braço do Blue E agora o Blue vai se transformar em zumbi Tomara que ele mordeu aquele monstro muito feio ali ó Que é o monstro vermelho cabeça de formiga Até falei errado galera Mas esse monstro vermelho é muito malvado Com certeza foi ele que fez alguns experimentos Então se você também não gosta do monstro vermelho Comenta agora Monstro vermelho malvado Eu vou deixar o coração no teu comentário Que ele fez isso? Eita velho Ficou muito, muito medonho mano Eu já estou indo Ó Aqui Eita galera O monstro roxo vai ajudar eles Entrem Entrem Meu Deus Cuidado não deixa o Blue entrar Porque o Blue agora é zumbi Vixe velho Deixa o Blue entrar galera Precisamos continuar em frente O Blue vai contaminar eles velho Cuidado monstro roxo Ei Gente Gente Foi mal Blue Mas algum modelo ruim Eles estão louco E você também foi maldido Então você vai ser contaminado Precisamos te deixar Ainda bem galera Que ele deixou o Blue lá do outro lado velho Escapa monstro roxo Você é muito top Não Você não pode me deixar aqui Deve existir uma cura Eita se transformou Amor do céu A cor dele é um zumbi galera Ai meu Deus Sai correndo Mete o pé Meu Deus Red Temos que sair daqui Mete o pé daí Sai correndo Isso Eita velho Ficou muito mal Eita velho Eita velho Eita velho Eita velho Caiu Mas o que é isso Olha galera O esconderijo do monstro roxo Esse é o lugar para a gente se esconder Eu não me importo Vamos sair daqui O que galera Não é o lugar secreto do monstro roxo Não Aparece a casa Do monstro laranja Não é esse Eu nunca vi Você não criou isso Olha só galera Eu não criei isso Galerinha É a máquina do monstro laranja Eu vou até colocar de novo A máquina do monstro laranja Você não criou isso Não vou Eu não criei isso Olha galera Será velho Que essa máquina aí É uma nova máquina Para criar novos monstros Do capítulo 2 Eu acho que sim galera Essa máquina aqui Com certeza a gente ainda vai ver ela Fui eu Eu criei O que? O monstro vermelho Eu acho que é um homens Fique quieto Eu estou criando um poder poderoso Mano Quem que ele pegou? Oh meu Deus Onde eu estou? Galera Todos os monstros agora estão presos Velho E todos eles Como vocês estão vendo Já estão transformados Em zumbis Só o monstro vermelho Que ainda não fez a transformação Será que o monstro vermelho Vai salvar o dia Galera Meu Deus Meu Deus E agora? Você está impressionado Pela minha graça O monstro laranja é muito malvado Nesse vídeo galera Comenta aí galera Monstro laranja é malvado Eu vou deixar o coração Do teu comentário Esse monstro laranja Que dessa vez velho Está muito mal São Eu sei que você está Red É muito tecnológico O que você fez com a minha família? Você não entende nada Da minha história E eu não é mesmo Red Ele vai contar a história De como eu tive esse poder poderoso Eita mano Eu tinha uma grande família E tinha várias bocas para alimentar Um dia Um dos meus irmãos Ficou muito doente E ele ficou deitado na cama por dias Eita galera Tem um patinho ali Será que é o monstro amarelo velho? Porque a gente sabe que o monstro amarelo Que é o pato cabeça de frigideira galera É irmão do monstro laranja Semanas Um dia Ele me deu sobrancelete Infelizmente tinha várias bocas para alimentar E sobravam poucas comidas E eu Que era faminto Comi um pouco secretamente Eita Mas mal sabia eu Que minha mãe tinha colocado pílulas na comida do meu irmão Mas eu comia comida Galera O monstro laranja comeu a comida que tinha remédio do irmão dele Assim meu irmão nunca ia ser curado Eu me senti tão mal por ter feito aquilo Sem as pílulas Meu irmão morreu Eita galera O monstro laranja comeu o bolo que tinha remédio do irmão dele velho E o irmão dele acabou morrendo por isso Como assim monstro laranja? Por que você fez isso? E aquilo foi toda a minha culpa Mas eu guardei o seu bracelete Comigo Então eu usei esse bracelete Para tentar ressuscitar o meu irmão E agora estou... Ah galera ele pegou o bracelete do irmão dele e entrou na máquina de criar monstros E por isso que ele se tornou esse monstro zumbi E agora está tentando matar todos os monstros de Rainbow Friends Monstro laranja você é muito mal e eu vou dar um choco na sua cara Você é muito malvado Estou soltando todas as cores para ressuscitar meu irmão Meu irmão que faleceu e agora preciso ressuscitá-lo E agora você está envolvendo Vai ligar Vigie não Não mano Vai destruir os monstros Eita está quase ligando a máquina Está funcionando Não Você não pode fazer isso Eu não posso desistir tão fácil assim Eu preciso sair daqui Eu sou o Zênio Vamos lá Eita Galera O monstro vermelho ele escapou velho Eita Eu acho que ele vai salvar os monstros Ei 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 Só que isso Não é seu É meu Vigie Vai ter luta Você tem isso Vem buscar Isso é fácil Vai luta agora É ele o monstro vermelho Ah não A minha máquina está quebrando O que você fez Isso quebra a máquina dele Não pode destruir os monstros De Eagle Friends não Voltou ao normal Eita galera O monstro vermelho salvou o dia velho Dessa vez eu gosto do monstro vermelho Porque ele salvou o dia galera Monstro vermelho do bem Comenta isso que eu vou deixar o coração No teu comentário Monstro vermelho dessa vez Salvou o dia Olha Olha nós vamos fingir que nada disso aconteceu E você criou uma máquina incrível Da próxima vez Me pede para te ajudar Olha Ixi Mando do céu Falei que o monstro vermelho Era do bem galera Mas vocês viram o que ele falou agora no final velho Ele disse que da próxima vez tem que chamar ele Para ele ajudar Meu Deus do céu E o monstro laranja ali com aquele olho Muito malvado E essa história galera Foi muito top né E o monstro vermelho Salvou todos os monstros De Rainbow Friends E ainda bem galera Que os monstros ainda estão né Vivinhos da Silva Então galera Deixa o like agora E se inscreve Porque todo dia tem vídeo novo Para vocês aqui no canal De Rainbow Friends galera Então é isso É nóis Tamo junto E na próxima história Vai ter uma continuação Sobre isso galera Então não perde É nóis Valeu Falou E fui